Pra falar a verdade Eu sou a humanidade, deveres, vaidade O livre-arbítrio em qualquer coração Na beleza do céu, na pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Sou Domego Morra no avesso da fé que renasce em Jerusalém O fim do holocausto na guerra do mal contra o bem Ainda bem Revelação Que contra o bem o mal não se dá bem Ensinamentos de Gandhi Marte e Luther King Tipo Bob Marley E Madre Teresa E Valeu Zumbi A imagem que eu tinha do mundo não era tão linda assim Deus dá a mão a quem quer mão Deus dá o chão pra quem semeia E quando nasce a escuridão Na ausência do sol vem a lua e clareia Hoje eu tenho a dimensão Sou criador e criatura Pois ao ouvir essa canção Tem exemplo atual na antiga escritura Coisa linda Vou chegar aí mulher Chega mais Pra falar a verdade eu já tive a imagem Que o mundo não era tão lindo assim Desde Eva e Adão Que perderam a noção do perigo e geraram o Abel Vem caindo Que eu se a humanidade Deveres, vaidade O livro e a vida em qualquer coração Na beleza do céu Na pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Sodoma comorra no avesso da fé Que renasce em Jerusalém O fim do holocauste Na guerra do mal contra o bem Ainda bem Que contra o bem o mal não se dá bem Ensinamento gigante Marte, Lu, Birkin Checo, Bob e Mal Que padre, Teresa Que valeu, zumbi A imagem que eu tinha do mundo Não era pra lhe dar assim Deus dá a mão a quem quer pão Deus dá o chão pra quem semeia E quando nasce a escuridão Na ausência do sol Vem alu e clareia Hoje eu tenho a intenção Sou criador e criatura Vem ao ouvir essa canção Vem a ser a platua Na noite Bora, Fabi Deus dá a mão a quem quer pão Deus dá o chão pra quem semeia E quando nasce a escuridão Na ausência do sol Vem alu e clareia Hoje eu tenho a intenção Sou criador e criatura Pois ao ouvir essa canção Tem exemplo atual na antiga escritura Alô rapaziada, façam muito barulho Para abençoar essa noite Mágica do nosso irmão Fabinho Revelação, muito obrigado É tudo nosso, Mané Vamos já Manerviz Ah Ah Obrigado.